O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, mas o consumo é considerado baixo. Por isso o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, desenvolve ações de incentivo ao consumo de arroz, que levam às comunidades a ações de como preparar variados e diferentes tipos de arroz. Entre essas receitas está o risoto festivo, que nós vamos aprender a fazer hoje. Olá, hoje eu estou muito bem acompanhada com duas nutricionistas, a Leila Gizoni, nutricionista da Emater, e a Cleo Amaral, nutricionista do IRGA. Quem é a convidada hoje, a Leila e eu, estamos recebendo a Cleo, a nutricionista do IRGA, que desenvolve um trabalho lá de incentivo ao consumo do arroz. Cleo, o que nós vamos fazer hoje? Hoje aqui com a nova estação chegando, o verão se aproximando, nós vamos fazer um prato mais leve. Então nós vamos preparar um risoto festivo, que vamos fazer um risoto bem saboroso, nutritivo, colorido, que pode ser utilizado agora para eventos de final de ano, também fica um prato como uma sugestão. Vai ter uma auxiliar de luxo hoje a Leila Gizoni, né, Cleo? Então tá, fiquem à vontade, meninas, e bom preparo. Para preparar o risoto festivo, são necessárias 2 colheres de sopa de azeite de oliva 2 colheres de sopa de cebola picada 1 xícara de chá de tomate sem pele e picado 1 xícara de chá de cenoura picada 1 xícara e meia de chá de arroz branco ou japonês Água quente conforme necessidade para o cozimento 1 xícara de chá de pimentão verde picado 1 xícara de chá de leite de coco ou o equivalente, uma garrafa de 200 ml 1 xícara de chá de passas de uva 1 colher de cafezinho de pimenta líquida ou molho de pimenta, o que é opcional 1 colher de cafezinho de pimenta moída, também opcional Sal a gosto, 1 xícara de chá de azeitonas picadas 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 1 xícara de chá de canicama picado Vou fazer no azeite Vamos colocar na cebola E vai deixar ela refogando até... Vou deixar ela ficar mais transparente Para que ela libere o suco da... Para começar a dar os sabores no risoto Para começar a fazer um molho, um fundo Vou botar a cenoura, a picadinha, para que ela fique macia Para que quando eu colocar o arroz, ela já esteja mais no meio do cozimento dela E todos os ingredientes que tu tens ali, a cenoura é até mais tenda, né? É, a cenoura que é mais demora um pouquinho Já que o nosso arroz tem bastante amido, ele cozinha rápido, né? E aí o ponto, eu quero que a cenoura fique macia E também deixe o nosso prato colorido, né? Já que é um risoto festivo A ideia é trabalhar o visual Vou colocar um pouquinho de água Aos poucos, né? Agora então vamos colocar o nosso arroz arbóreo E incorporar no nosso prato Na preparação É sempre mexendo Sempre ficar mexendo e colocando os líquidos aos poucos E como esse arroz tem bastante amido O arroz japonês, o arroz arbóreo Ele vai dar essa consistência cremosa Característica deste grão Que é o que a gente vai querer Que é a característica do prato Não é um arroz, outro tipo de dinheiro Um arroz carreteiro Um arroz convencional do dia a dia A ideia dele é fazer essa cremosidade Para fazer o prato O risoto Já falasse, Cléo, que esse tipo de arroz Ele tem mais amido que os demais, né? Sim Mas assim, no geral, as propriedades do arroz Geralmente, o nosso O hábito do gaúcho é utilizar mais o branco Então como o branco tem mais carboidrato Mais amido, né? Nesse arroz Então a gente sempre dá a sugestão De acrescentar algum outro ingrediente nele Um legume, uma folhosa, um espinafre, um brócoli Fazer que ele seja enriquecido com outros nutrientes Já que ele tem maior concentração de carboidrato E isso vai resultar em açúcar no final do metabolismo Olha, já está começando a dar uma desidratada Olha, já começou E esse risoto é bem rico, né? Ele é bem rico Vai ficar colorido, nutritivo E saboroso Então agora nós vamos colocar O nosso pimentão Mais para o fim mesmo, né? Para ele ficar Não ficar tão desmanchado, né? Agora Que ele já está mais Né? No ponto Agora que eu vou entrar com o leite de coco Eu vou acrescentar o leite de coco Fica Eu vou colocar A metade da... Mais ou menos assim, ó Essa preparação aqui vai dar aproximadamente para quatro pessoas Então eu vou colocando aos poucos Talvez eu use 200ml da garrafinha, né? Que vem Mas a consistência é que eu quero Vou colocar as passas de uva para que ela fique macia também E que fique com saborzinho Então eu vou colocando um pouquinho Ela tem que cozinhar um pouco Para ficar macia Exatamente A ideia é que ela fique hidratada no nosso risoto E já começa a dar cada vez mais efeito Agora eu vou colocar uma pimenta Que eu adoro Uma pimentinha preta Um pouquinho, tá? Um molho de pimenta também Que algumas pessoas... Fique mais fácil, né? Então para a gente não exagerar A gente coloca aqui Também uma pimentinha Também, uma pimentinha E vamos desmanchar Um sal Um pouquinho de sal Agora que a gente está finalizando o nosso prato Vou colocar um pouquinho E vamos incorporar no nosso risoto Tá lindo esse risoto Tá Tá lindo, lindo Vamos ver se vai ficar saboroso mesmo, né? Eu sempre faço E sempre fica bom, né? Vamos ver se... O visual também Aí então agora Para começar a finalizar Vou botar então primeiro a azeitona Que também Ela é feita no sal Então a gente coloca Tudo moderado, né? Ó Uma maçã picada Também é interessante Colocar no final da preparação Dá um toque todo especial Refrescante Para quem gosta Também pode ser... Fica uma sugestão De colocar maçã picadinha Que pera Verão Agora a gente tem Então fica Uma sugestão aqui Aí vou colocar então agora O prato Vou botar então O queijo ralado Para finalizar Já estamos finalizando Opcional, tá? Se a pessoa não quiser Tem pessoas que não gostam De queijo ralado, né? Ou que não podem Ou às vezes não pode também Então não tem problema nenhum Então agora com o calor Que tem essa panela É uma panela especial Também para risoto Ela tem uma cerâmica Na base dela Então ela tem uma temperatura Então eu vou desligar E vou colocar o nosso Canicame Para fazer Parte do nosso prato É um tipo de um peixe Que é com sabor de caranguejo E aí está então O nosso prato Resoto festivo Então agora vamos então Para a parte principal Que é a degustação Vou convidar as minhas colegas Para a gente saborear esse prato Vamos lá Estou na principal hora Na melhor hora Ficou lindo esse prato Nossa Vamos ao sacrifício Saborosíssimo Muito saboroso A pimenta presente Mas suave Ela não é marcante Ela é suave Saborosa Um prato extremamente nutritivo Nutritivo As pastas A docica Então ameniza A pimenta Então tá meninas Muito obrigada Pela participação de vocês Mais uma vez No Rio Grande Rural Até a próxima gente Olha só que bacana Vamos incrementar Vamos incrementar Nossa alimentação Com o arroz Fica aí uma boa dica De um prato colorido E saudável Lembrando que as nossas receitas E reportagens Estão no site www.emater.t.br E você pode assistir o programa Através do endereço tv.emater.t.br E se você tem alguma pergunta Sugestão Ou quer mandar um recado Para a gente Anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail É rgrural Arroba emater.t.br Amigos, amigas Está terminando mais uma edição Do Rio Grande Rural Obrigado pela companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau pessoal